Hoje eu vou ensinar você a economizar um pouquinho e fazer a sua própria caixa de presente pro Natal. Esse aqui é um origami de caixinha, só que eu vou ensinar a fazer num tamanho um pouco maior, encaixar uma caixa na outra e você vai poder colocar presentes grandes dentro. Pra isso você vai precisar de uma folha de papel grande, eu vou usar esse Color Set aqui. Color Set nada mais é do que uma cartolina com uma cor um pouco mais chamativa. E vou usar duas folhas porque uma vai ser a base, outra vai ser a tampa da caixa. E talvez você precise também de um estilete, de uma régua e de um pouquinho de cola. Essa aqui vai ser a tampa da caixa e a primeira coisa que eu tenho que fazer é dobrar ao meio aqui o cantinho pra fazer um quadrado. Aqui tá o nosso quadrado, ele já tem um vinco no meio e eu vou fazer agora um vinco aqui na horizontal. Próximo passo é eu pegar essa ponta aqui e levar essa ponta até o centro. Mas eu não vou encostar no centro, eu vou deixar ela uns dois milímetros pra baixo do centro porque é bom deixar esse espacinho. E aí eu pego e faço mais uma dobra fazendo essa linha aqui se encaixar com o centro. Eu tenho que fazer a mesma coisa com o outro lado. Chegar quase no centro e aí dobra mais uma vez. Aqui você tem que observar que essas duas dobras tem que ficar bem alinhadinhas. Aí você abre tudo e vai fazer a mesma coisa só que do outro lado no outro sentido. Quase até o centro, dobra mais uma vez. Quase até o centro, dobra mais uma vez. Aqui a gente já tem duas laterais da caixa. O meio da caixa vai ficar com essa pontinha aqui. E agora vem a parte mais difícil, que é fazer a lateral que vem pra dentro. Então você tem que pensar que essa aba aqui é uma aba da caixa e essa parte, essa ponta aqui, você vai ter que fazer encostar aqui. Essa ponta vai aqui. Então você encosta ela ali e faz um vinco aqui nesse ponto, trazendo isso aqui pra cima. E vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. Vai trazer essa ponta até aqui e aí fazer um vinco desse lado. E aí é só você dobrar isso aqui pra dentro, que ele vai naturalmente se encaixar aqui no fundo da caixa. Você já percebeu que a gente tem três paredes construídas. O próximo passo é fazer a mesma coisa do outro lado. Você sabe que a caixa termina aqui. Então você pega essa ponta, junta ela aqui e faz o vinco aqui. E a mesma coisa do outro lado. Essa ponta ali faz o vinco. Aí você dá uma reforçadinha nos cantos, pro cantinho ficar bem feitinho. A tampa da caixa tá pronta. E se você se incomodar com essas abinhas que ficam soltas aqui dentro, você pode passar um pouquinho de cola e fazer elas grudarem. O próximo passo é fazer a parte de baixo da caixa, que ela tem que ser um pouquinho maior pra ela poder entrar na tampa. Então eu vou usar esse verde aqui e a técnica é a seguinte. Você vai fazer a mesma coisa que fez com a outra folha, só que na hora de dobrar você deixa aqui um espaço de uns dois dedos mais ou menos. Você não precisa se preocupar em alinhar muito bem, porque na hora de cortar isso aqui necessariamente vai acabar no quadrado. E agora são os mesmos passos. Dobra no meio, aí leva a ponta quase até o centro e a dobra até o centro. Mesma coisa do outro lado, abre a folha e faz a mesma coisa do lado contrário. Dobra quase até o centro, leva o vinco até o centro e aí vem aquela parte chatinha de fazer essa ponta vir até aqui, essa ponta até ali e traz pra dentro. E do outro lado é a mesma coisa, a pontinha aqui até aqui e aí acerta os cantinhos. E aqui tá a nossa super caixa de presente de Natal. Se você quiser dar um toque especial, você pode roubar a fitinha da árvore de Natal e colocar aqui em cima da caixa. Pra ficar um pouquinho mais... mais o quê? É... mais... um pouquinho mais incrementado. Se você quiser ver mais vídeos do especial de Natal do Manual do Mundo, eu tô deixando o link aqui embaixo. Mais vídeos com esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. E aí, galera! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Tristão! E aí Música